Estamos de volta e Olha Campus vai ganhar um ambulatório ampliado de atenção e saúde mental. A unidade que será referência em atendimento especializado nesta área e priorizará o público infanto-juvenil será instalada no prédio da unidade básica de saúde da família do Parque Imperial através de uma parceria entre a Secretaria de Saúde e a Fundação Municipal da Infância e Juventude e começará a funcionar no próximo dia 20 de fevereiro. Apesar de atender prioritariamente crianças e adolescentes, a unidade também será direcionada ao público adulto. O ambulatório ampliado será formado por uma equipe multidisciplinar que utilizará uma metodologia diferenciada no tratamento, promovendo a acolhida de forma humanizada e lúdica criando momentos de escuta e integrando suas famílias no acompanhamento a fim de tratar não só os aspectos que envolvem a saúde mas também identificar e encaminhar aspectos voltados à questão social. E olha, o Camping de Farol de São Tomé já está pronto para o Carnaval a partir do próximo final de semana e ainda com vagas. O Camping é um ambiente familiar e com infraestrutura completa com churrasqueiras, banheiros masculinos e femininos, segurança e pessoal de limpeza além de manutenção em geral. Confira. Para quem deseja passar o Carnaval na Praia Campista Farol de São Tomé e não tem lugar para ficar, fique despreocupado. O Camping do Farol ainda tem vagas. Resta um espaço para cerca de 50 barracas na área que comporta em torno de 250 unidades. Crianças com menos de 10 anos e idosos com mais de 60 estão isentos do pagamento. Já o visitante de quem está acampado paga somente R$ 5 e pode ficar no Camping das 8 da manhã às 8 da noite. As pessoas interessadas não devem deixar para a última hora. O horário de atendimento é das 8 da manhã até a meia-noite quando encerra o expediente na administração da praia. Depois deste horário, só entram pessoas já com a ficha preenchida e com a pulseirinha de entrada do local. O Camping do Farol fica localizado à Avenida Atlântica. E o Carnaval do Farol de São Tomé começa amanhã e os ritmos vão do sertanejo ao axé sem tirar de cena as clássicas marchinhas de carnaval. Confira toda a programação. A programação começa nesta sexta-feira com um copo cheio às 23 horas no palco oficial e segue até a terça-feira, dia 13. A realização de shows faz parte da programação Alô Farol. A expectativa é de que cerca de 100 mil pessoas passem pela praia campista nos cinco dias de carnaval. Os shows vão acontecer em três pontos diferentes do litoral. No palco oficial, que fica localizado na Avenida Atlântica, em frente ao Muro da Marinha, no Lagamar e no palco das Marchinhas, em frente ao Hotel Garopas. Então, é bom se preparar para cair na folia. Agora chegou a vez do esporte com Luiz Cândido. Boa noite, Roberta. Boa noite, assinante da Terceira Via TV. Ontem à noite, em São Januário, o Vasco da Gama confirmou seu passaporte à segunda fase da Pré-Libertadores, derrotando Universidad Concepción do Chile por 2 a 0. Os gols foram marcados por Paulinho logo no início do jogo e Pikachu aos 38 minutos. O time carioca já tinha goleado o Concepción por 4 a 0 lá no Chile. Agora vai enfrentar o vencedor de Oriente Petroleiro e Jorge Wilsterman, que jogam hoje à noite lá na Bolívia. Fico muito feliz com essa vitória, com essa classificação. O time todo vinha atrapalhando muito na pré-temporada para chegar nesses primeiros jogos e fazer bons jogos para poder sair com a classificação. E hoje quebrei um recorde. Fico feliz com esse recorde. Tinha votado como meta quando o Evander tinha quebrado lá no Chile. Botei como meta e hoje fui contribuir fazendo o gozo. E está confirmada para sábado de Carnaval o jogo a partir do clássico Carioca-Botafogo e Flamengo pela Taça Guanabara. O jogo, acreditem, vai ser às 4 da tarde, ou melhor, 4 e meia, lá em Volta Redonda, no estádio Silvio Raulino de Oliveira. E pelo Grupo X do Campeonato do Rio de Janeiro, o Goitacais continua sem vencer. O time dirigido por Paulo Henrique foi a Bangu e empatou com bom sucesso ontem 1x1. Vocês estão vendo os gols aí. Gabriel Galhardo abriu a contagem para o Goita e Jackson empatou para o time Leopoldinense. Na outra partida, o Rezende derrotou o América no próprio estádio do América, no Giolite Coutinho, por 2x1, com gols de Muriel e Vandinho, um golaço para o time do Sul do Estado. Jean Carlos descontou para a equipe da casa. Próxima rodada, dia 17, com o Rezende de bom sucesso, lá no Sul do Estado, e o Goitacais recebendo o América na Rua do Gás. Por hoje é só, Bebetta. Um abraço, um excelente carnaval para todo mundo. Tchau. E olha, o coletor móvel do Hemocentro Regional do Hospital Ferreira Machado esteve na Praça do Santíssimo Salvador, na manhã de hoje. A bateria da Escola de Samba Madureira do Turf, em parceria com o Hemocentro, fez a festa para animar as pessoas a doarem sangue. Confira. Ao som da bateria, os doadores de sangue tiveram dia de animação. Mas não é só de sorrisos que o Hemocentro vive. Pelo contrário, a unidade passa por dificuldades e necessita sempre de doadores de todos os tipos sanguíneos. Eu agradeço muito a bateria madureira do Turf, Marcelinho, que é o presidente, agregando, alegrando os doadores. Eu acho que eles merecem, né? As pessoas que vão participar do carnaval, né? São pessoas que estão saudáveis. Então, eu acho que, assim, nada mais justo que fazer o exercício da cidadania e vir aqui doar seu sangue, deixar o estoque regular, para quem não está com saúde, infelizmente, ou quem sofreu algum acidente, aconteceu alguma coisa durante o carnaval, ter o seu sangue garantido. Chamando a atenção das pessoas que passavam pela praça, a bateria madureira do Turf não só quis mostrar que o carnaval está chegando, mas sim que o Hemocentro Regional necessita de doação e o seu sangue pode salvar vidas. A fila esteve grande desde as primeiras horas da manhã. Muitas pessoas resolveram participar da ação e gostaram. Na verdade, eu soube que estava precisando de sangue, o Hemocentro estava com baixo estoque e a demanda aumenta muito nesse período de carnaval, além de ter alguns conhecidos precisando também de doação, então isso fez com que eu tomasse coragem e viesse até aqui para doar. Eu fiquei sabendo que o Hemocentro estaria aqui na praça e com o nível alto de acidentes, eu resolvi, já tinha essa vontade há muito tempo, mas foi o impulso que faltava para vir doar. Isso é o mais importante, saber que eu posso ajudar com alguma coisa, é muito bom, é muito gratificante. Quem também doou foi o presidente da escola, que falou da satisfação em ajudar ao próximo. Mais uma, minha história, da Madureira. É um prazer para a gente da Madureira fazer parte dessa parceria. Pedir até o pessoal para vir doar, doar sangue é muito importante, eu já doei, vamos participar, vamos participar. Este eletricista é doador frequente e também participou do dia. Ele conta que no passado precisou de sangue e a partir daí nunca mais deixou de fazer sua doação. Muito feliz em saber que o sangue está podendo ajudar a salvar outras vidas. Inicialmente eu comecei, após um acidente, porque eu tive uns 16 anos, precisei de doação de sangue, transfusão, e logo que completei 18 anos, com mais um a mil, começamos a fazer doação. Então, no passo de três em três meses, a gente faz doação frequente. É sensação muito boa, a gente pode estar retribuindo um pouco do que foi me servir, do que eu precisei. E o Jornal Terceira Via termina por aqui. Nós voltamos amanhã às sete da noite, sexta-feira, véspera de Carnaval. Para você, uma boa noite e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri